Litoral CDs, o som das praias. Deixa eu bota no boneco, deixa eu bota no boneco, deixa eu bota no boneco, 7k cê é perverso linda. Deixa eu bota no boneco, 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 deixa eu bota no boneco Isso, vida Caralho, deixa eu botar no boneco Bota no boneco Deixa eu botar no boneco Bota no boneco Verão sete, Cássio É a média, lei, vida Deixa eu botar no boneco 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 Litoral CDs O som das praias É a medley do set Pega a visão, bebê Isso, vida Para na posição Para na posição gostosa Na posição Para na posição gostosa Tu gosta ou não gosta Quando o set bota De frente ou de costa Toma sua gostosa Bota tudo, bota Não vai beber de quatro vidas Bota tudo, bota 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 Ai bebê, ai bebê Preto de luxo, eterno Rony Esse é o pique dos paredões Final de ano, escancara gostosa Na posição Para na posição gostosa Na posição, isso vida Na posição gostosa Tu gosta ou não gosta Quando o set bota De frente ou de costa Toma sua gostosa Bota tudo, bota Bota o vial na tia plá Dela Bota tudo, bota Bota o vial na tia plá Dela Bota tudo, bota Bota o vial na tia plá Dela Bota o vial na tia plá Amante do som gosta Explode bebê Bota tudo dela, bota, bota tudo dela Bota, bota tudo dela, bota, bota o fraude Bota tudo dela, bota, bota tudo dela Sete Casas tá na casa Litoral CDs Dora Ventureira gosta muito de brincar Brinca aqui, brinca lá, brinca aqui, brinca lá Dora Ventureira gosta muito de brincar Brinca aqui, Dora gosta de sentar De sentar, de sentar, de sentar, de sentar De sentar, de sentar, de sentar Dora gosta de sentar, senta, senta É de sentar, de sentar Dora gosta de sentar, senta É de sentar, senta, de sentar Dora Ventureira gosta muito de brincar Brinca aqui, brinca lá, brinca aqui, brinca lá Dora gosta de sentar, Dora Ventureira gosta muito de brincar Brinca aqui, brinca lá, brinca aqui, brinca lá Dora gosta de sentar, é de sentar Do jeito de Sete Casas, do jeito que elas gostam De sentar, é de sentar Vão faz ideia de GDN, fala pra elas Ai, Dora gosta de sentar, de sentar, de sentar De sentar, de sentar, de sentar De sentar, é de sentar De sentar Litoral CDs Tota na chacadella Tota na chacadella Caralho Tota na chacadella Ela tem mochada Bandida Tota na favela Tota na chacadella Tota na chacadella Tota na chacadella Tota na chacadella Litoral CDs, o som das praias Ozu, a festa é nossa é de quem puder É a festa do bota, bota, bota Bota, 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 bota... Bota anel Festa do bota, festa do bota, bota anel Bota, bota nela, bota, bota, bota nela Festa do bota, 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 bota nela Do bota, bota, bota nela Chama as meninas, que dá bala de tcheca Acabou a do bota, vai começar a do trepa Chama as meninas, que dá bala de tcheca Acabou a do bota, vai começar a do trepa É a festa do trepa, 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 trepa Final de ano, trepa, 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 trepa Festa do trepa, 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 trepa Bora não, vida, é a festa do trepa, 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 trepa A lancha Sete casas tá na casa É a festa do triapá 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 Litoral CDs O som das praias Alô, João, qual é tá? É a medre do sete Pega a visão Só porque tu é feinha Pensa que eu não meto vara Mulher, tu tá enganada Mulher, tu tá enganada Vem com o sete Que com o sete é sem cucharrão Vem com o capta Que o capta é sem cucharrão Saco de pão na cara Saco de pão na cara Saco de pão na cara Bota o saco nela e empurra Vai beber, vai Caralho Saco de pão na cara Saco de pão na cara Saco de pão na cara Saco de pão na cara, saco de pão na cara TVT dos Paredões Promete que hoje vai ser minha E essa tchaca pra ninguém vai dar Virando novo sem calcinha Fala pras amiga que vai carimbar Promete que hoje vai ser minha E essa tchaca pra ninguém vai dar Virando novo sem calcinha Vai carimbando vida Dá uma carimbada Dá, dá, dá uma carimbada Dá, dá, dá uma carimbada Dá, dá, dá uma carimbada Dá, dá uma carimbada Dá, dá, dá uma carimbada Carimba gostosa, vai Dá uma carimbada Dá uma carimbada Dá uma carimbada Dá, dá, dá uma carimbada Dá, dá, dá uma carimbada Dá, dá, dá uma carimbada Litoral CDs É a Medli do Sete Escancara no paradão E subida Tu tá pensando o que eu tô pensando Tá imaginando o que eu tô imaginando Tu tá pensando o que eu tô pensando Tá imaginando o que eu tô imaginando Tu sentando, 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 sentando Senta, senta, senta Tu tá pensando o que eu tô pensando Tá imaginando o que eu tô imaginando É uma invasão Explode, bebê DBT nos paredões Fala pra elas, final de ano Escancara na ilha Isso, vida Tu se atando, se atando, se atando, se atando Se atando, se atando, se atando Se atando, se atando, se atando Tu Kikaru, 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 Kikaru Tu vai, Kikaru, Kikaru 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 Correio das Produções Estão aqui Weasley, Weasley Tu sou a X O rei das Produções Está aqui Weasley, rei das Produções Uh, uh, uh Uh, uh Destruindo a concorrência O rei das Produções 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 Obrigado.